E aí Tá vendo? Logo cedo ele já tá na piscina Ó, a cara dele Cara de Zenguer Acordou mal, tomou café e já tá na piscina E tá só hoje, né? Ó Ó Sal azul, total E ele aqui Reclamando da vida Já tomou café Diz que não queria tomar, usar açúcar É, diz que é vida louca, não tá nem aí com nada Sei não esse moleque, viu Cris Sei não, olha lá ó Ele tá no meio da piscina Ali é dois metros e meio Só que ele tá com os macarrão